Música Música Oh Deus, te pide esses nomes e sua vocação Eles possam fazer um mundo mais cristão Música Vem se juntas bandidas, poderes que nos crescerão Se veste com as bênçãos dos céus, possam se dotar A Deus da graça, consagrado, meu amor Música E o corpo e sangue do Senhor, a mulher e a mulher Música Música